Então eu queria marcar a prova, estou pensando em marcar a prova para dia 9 de maio, tá bom? Ok? Deixa eu colocar aqui. Acho que isso é uma quarta-feira, né? Ok? Então fica marcada aí a prova, tá? Ok. Então na aula passada eu falei de campos de Jacob, equação de Jacob de pontos conjugados. Deixa eu aproveitar e dar uma outra maneira de motivar a equação de Jacob, os campos conjugados, que é olhando para a energia de curvas. Então você tem uma variedade maniana, Mg. Digamos que a gente tem uma curva C, definida na variedade diferenciável. Então a gente sabe que o comprimento dessa curva C é definido pela integral da norma do vetor velocidade, né? Esse é o comprimento da curva. Mas a gente pode definir também a chamada energia da curva, que é a integral da norma do vetor velocidade ao quadrado. Certo. Essa chamada energia da curva C. Então existe uma relação entre as duas que é dada pelo Cochichuas, né? Você prova facilmente que o comprimento de o comprimento de C é dado por essa integral. Mas se aplica então o Cochichuas aí com a função 1 aqui, né? Isso aqui é menor ou igual que a integral do do quadrado de 1 raiz quadrada vezes integral do quadrado desse comprimento raiz quadrada. É isso? Portanto, o que eu acabei de provar é que vou mostrar aqui. Isso aqui implica o seguinte proposição. O comprimento de uma curva C ao quadrado é sempre menor ou igual que a vezes a energia de C. E se vale a igualdade, né? Para que vale a igualdade aqui, essas duas funções têm que ser proporcionais no Cochichuas, né? Então, e se vale a igualdade? C vale a igualdade. Então, essas funções têm que ser proporcionais, ou seja, o que está me dizendo é que esse vetor velocidade tem comprimento constante. Ou seja, então, norma de C' é constante. Ou seja, C é parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco. Ok? Então, a energia tem algumas vantagens. Primeiro, a primeira vantagem é que como é um quadrado é mais fácil, né? De você derivar, quer dizer, é mais regulado do que você olhar para isso daqui, né? Isso aqui é simplesmente produto escalado C' de T pelo C' de T. Uma diferença fundamental entre as duas é que o comprimento de uma curva C é invariante por reparametrizações, quer dizer, reparametrizações monótonas, né? Não interessa como você vai de A a B, o comprimento é o mesmo se você nunca volta. Enquanto que a energia depende. Quer dizer, a energia, ela quantifica também a parametrização. Tanto é que você só pode ter igualdade dessas quantidades se a parametrização for proporcional ao comprimento de arco. Então, observação é que o comprimento é invariante. Ou seja, o comprimento é um objeto associado, é um objeto geométrico, né? Associado ao traço da curva. Enquanto que a energia é associada à parametrização. Então, invariante por reparametrizações monótonas, mas a energia é, não é. Ok? Muito bem. Bom, no caso, aqui é um se somente se, né? Claro que também se a curva é parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco, essas quantidades são iguais, né? Ok, então essa é a energia, né? E a gente pode provar a seguinte proposição, que se você tem que se gama é uma geodésica minimizante, geodésica minimizante. O que isso significa é que é uma geodésica que satisfaz a propriedade que o comprimento de gama é menor ou igual que o comprimento de C para qualquer curva C com as mesmas extremidades. E aqui deixa eu fazer uma observação que eu posso definir esses objetos para curvas diferenciáveis por partes também, né? Certo? Porque você pode quebrar a integral na integral de cada pedaço onde a curva é diferenciável e somar as energias. Para qualquer C diferenciável por partes com os mesmos extremos. isso aqui é a definição de uma curva ser minimizante, né? Já vimos que essas curvas têm que ser geodésicas, né? Então, a observação é que ela vai minimizar a energia também. Certo? Então, a energia de gama é menor ou igual que é a energia de C. E as mesmas condições, né? Toda C com as mesmas extremidades. ok? Ok? Não sei se é o que eu quero falar. Ok. E claro que aqui vai valer a igualdade, né? Se somente se a C for uma geodésica minimizante. valer energia de gama igual a energia de C se isso é C e C é geodésica minimizante. A demonstração é simples. Simplesmente usa o fato de que as geodésicas já vêm parametrizadas proporcionalmente ao comprimento de arco, né? Então, no caso, o comprimento coincide com a energia essencialmente. Ou seja, você vai ter que a a energia da curva gama como gama é geodésica essa velocidade é constante. portanto, a energia de gama é menor ou igual desculpe, é igual a 1 sobre A comprimento de gama ao quadrado. Vale a igualdade aqui. Mas como o gama é minimizante, o comprimento de gama é menor ou igual que o comprimento de C, né? Então, isso aqui é menor ou igual que 1 sobre A comprimento de C ao quadrado. Por outro lado, pela desigualdade geral, é menor ou igual que a energia de C. Certo? Então, assim a gente prova a desigualdade. E se vale a igualdade, né? Se a energia de C coincide com a energia de gama, então tem que valer a igualdade em todas as desigualdades aqui, né? Em particular, tem que valer a igualdade na última, né? Então, a gente vai ter aqui, então, vai valer a igualdade aqui, ou seja, o comprimento de gama é igual ao comprimento de C. Mas vai valer a igualdade aqui também, né? Que o comprimento de C ao quadrado é igual a A vezes a energia de C. Mas isso só pode acontecer se a curva C está parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco. Então, a conclusão é que a C vai ser uma curva com velocidade constante minimizante. Então, ela tem que ser geodésica. Não sei se isso aqui implica. Logo, C é minimizante com norma C' linha constante de onde C é geodésica. Lembre-se que aqui é aquela pequena observação de que uma curva minimizante não necessariamente é uma geodésica, né? Porque você pode... geodésicas são sempre parametrizadas com velocidade constante. Você tem uma curva minimizante, que o traço dela vai ser dado por uma geodésica, mas talvez você precise reparametrizar a curva. A energia detecta isso. Se uma curva é minimizante da energia, ela automaticamente vai ter velocidade constante. é o que eu estou escrevendo aqui. Ok. Então, é só uma maneira de trocar aqui o funcional e de alguma forma capturar a parametrização constante como melhor que as outras. Agora, o que a gente pode fazer é estudar minimização de comprimento, equivalente aqui a estudar minimização da energia. portanto, é interessante estudar, então, a variação desse objeto aqui sobre variações próprias. E aí, a conta é até mais simples do que no caso do comprimento. Então, o que a gente quer provar agora é chamada primeira variação da energia. No fundo, é uma conta que a gente já fez. só que para o comprimento. A gente vai refazer agora para uma energia. Então, aqui eu vou supor o seguinte, que a gente tem, então, uma curva C, que pode ser diferenciável por partes. E eu vou assumir que a minha variação também é diferenciável por partes. Então, a gente tem uma variação F menos Epsilon Epsilon que também vai ser diferenciável por partes. O que isso significa é que você consegue uma partição do intervalo zero A tal que a restrição de F a cada intervalo da partição é diferenciável. Ou seja, F restrita o domínio que vai de TI a TI mais 1 é diferenciável. Então, a princípio eu estou permitindo que a minha curva C seja assim. Ok, e aí a gente chama de o campo variacional, eu vou dar um nome, o V de T é exatamente a derivada da curva com respeito ao parâmetro S. A gente vai fazer uma variação antes daqui. Você tem aqui o vetor V de T que é exatamente a derivada da curva no parâmetro S. O chamado campo variacional. Quando você faz S igual a zero. vai ser um campo diferenciável por partes. Então, quando você calcula a fórmula que é muito parecida com a do comprimento, o resultado dá o seguinte. Então, a fórmula é a seguinte, que a primeira derivada digamos que eu defina a energia em S como sendo bom, isso aqui vai ser a energia da curva Fs, ou sei lá, Cs. Onde Cs é essa curva aqui, uma dessas curvas. isso aqui é simplesmente às vezes você coloca um meio ali, eu já não me lembro qual é a convenção que eu usei aqui. Então, talvez seja melhor a gente fazer a conta e ver quanto é que dá a fórmula. Porque às vezes você divide a energia por dois. Enfim. Então, como é que a gente faz? Eu vou escrever a fórmula aqui em cima. Então, é simples, porque a gente já fez isso antes. Você vai pegar, vai derivar a energia em S, então você está derivando com respeito a S a integral da norma do df dt ao quadrado isso aqui. Mas isso aqui é, bom, tecnicamente eu vou ter que escrever isso aqui como uma soma ao longo dos intervalos da partição. Isso aqui é o produto escalado df dt por ele mesmo. estou derivando isso com respeito a S então isso me dá a soma então a derivada entra aqui duas vezes com duas vezes a soma soma em I da integral aí eu vou derivar o df dt com respeito ao df ds só que aí a gente usa simetria. Não é isso? Então fica assim. Observe que isso aqui é igual a isso. Pô, simetria, né? interno df dt ok? E agora o que você faz é você tenta tirar essa derivada aqui pra fora, né? Então isso aqui fica duas vezes soma a integral então eu vou reescrever o meu integrando como sendo a derivada com respeito a t desse produto escalar eu tenho que compensar com a derivada do segundo termo que é menos df ds derivada df dt df dt só que agora no no primeiro aqui a gente usa o teorema fundamental do cálculo então isso me dá duas vezes a soma em i e aí eu observo que o df ds é o campo variacional e o df dt é o vetor velocidade da curva então isso aqui é simplesmente pra cada i aqui isso vai ser produto escalado do campo v pelo campo c' entre o ti mais um e o ti um menos o outro então é o fundamental do cálculo aqui e aqui aparece a equação das geodésicas fica simplesmente aqui eu junto de novo as integrais todas e fico com menos duas vezes a integral de zero a a do campo variacional v pela equação das geodésicas aceleração da curva talvez eu possa escrever isso aqui como c' né bom acho que eu já comentei aqui que algumas vezes eu vou usar vou me confundir vou escrever assim melhor isso ao invés disso aqui né tá a mesma coisa eu tô acabando de fazer isso aqui né ou aqui também né então se vocês quiserem usar a anotação do livro isso aqui seria o d dt que seria o dds então isso aqui é exatamente a aceleração né quer dizer é o como é que eu escrevo isso c duas linhas segunda derivada covariante de c né porque o df dt é o c' né ok então a fórmula é a seguinte né proposição faço isso em s igual a zero passo dois para a esquerda então fico com um meio derivada da energia em zero é igual a menos duas vezes desculpa já tirei o dois né zero a vc duas linhas mais essa soma aqui né só que essa soma aqui ela tem você vai somar isso aqui é uma subtração né do valor em ti mais um menos o valor em ti só que para cada você tem uma partição né os extremos aparecem só uma vez na soma enquanto que os os t's intermediários da partição vão aparecer duas vezes tem o zero o a e tem os caras intermediários né então você pode reescrever isso aqui da seguinte forma vou só vou só reescrever essa essa soma aqui então fica menos a soma i de 1 a k do campo v em ti e aqui observem que eu estou olhando para para a derivada para o vetor velocidade c' mas como eu permito que a minha curva seja diferenciável por partes né num desses pontos aqui ti vamos que aqui seja o ti ela vai ter um vetor velocidade pela direita que eu vou denotar como c' de ti mais essa anotação e ela vai ter também um vetor velocidade vindo pela esquerda aqui seria o c' de ti menos porque ela não precisa ser diferenciável naquele ponto então esses caras vão aparecer aqui na fórmula isso vai me dar então c' de ti mais menos c' de ti menos deixa eu ver aqui eu quero pegar só os caras intermediários então isso vai até k-1 aqui né certo depois eu tenho o termo do zero e o termo do do a que ficam assim né isso aqui é a demonstração então fica assim menos o v zero c' de zero mais o v de a c' de a então essa é a forma ok alguma dúvida aí nossa fórmula tem a seguinte consequência né eu posso perguntar quando é que uma curva diferenciável por partes é ponto crítico da energia né e a resposta é quando ela for uma geodésica então a proposição seguinte diz o seguinte que você tem uma uma c' que a princípio é só diferenciável por partes então você diz que então c é uma geodésica c somente c a primeira derivada da energia é da zero para toda variação própria de c onde aqui eu permito variações diferenciáveis por partes próprio aqui lembra que significa que os extremos são são fixados então como é que a gente prova essa proposição deixa eu fazer uma pergunta aqui né imagine que vocês tem uma curva c aqui na sua variedade entre dois pontos p e q e aí imagine que ao longo dessa curva eu tenha um campo de de vetores v de t possivelmente zero aqui pode ser zero aqui no meio também então tem um campo v de t ao longo dessa curva tangente e variedade e eu quero construir uma variação da curva tal que esse campo seja o campo variacional o que é que eu faço como eu construo essa variação dada a variação o campo variacional é a derivada o que eu estou fazendo é o contrário eu dou o campo e quero que vocês me construam uma variação que tem aquele campo como campo variacional alguma ideia sim você pode usar exponencial ou seja você pode pegar a curva e andar ao longo dessa direção na geodésica que tem aquele vetor como vetor velocidade você vai fazer uma coisa assim você vai mover a curva na direção da geodésica então você vai te dar uma curva então como é que a gente escreve essa variação a variação vai ser uma função de S de T parâmetro S corresponde as curvas transversais então o que eu faço é eu fixo um determinado ponto C de T e quero andar ao longo da geodésica saindo desse ponto portanto eu olho para a exponencial em C de T e pego a geodésica que tem esse vetor V de T como vetor velocidade então olho para isso aqui S V de T certo ok está claro isso aí isso aqui é uma aplicação diferenciável porque você pode usando aquela linguagem antiga antiga no nosso curso nas primeiras aulas isso aqui era aquela gama tempo 1 como é que era colocava o primeiro ponto depois colocava o vetor não é isso uma coisa assim a exponencial está colecionada em uma aplicação diferenciável e é isso que ela serve exatamente para você mostrar que essas aplicações derivadas da gama são diferenciáveis também o único cuidado que você tem que ter aqui é que geodésicas não estão necessariamente definidas para sempre então você tem que ter cuidado com a questão de saber se essa geodésica está bem definida para que valores de S eu posso tomar a exponencial mas você sabe que você pode cobrir a sua curva com as chamadas vizinhanças totalmente normais lembrem disso você cobre aqui a curva como a curva é compacta você pode escolher uma cobertura finita de tal maneira que cada cara aqui seja uma vizinhança totalmente normal e aí em vizinhanças totalmente normais a gente tem aquela propriedade de que as geodésicas estão definidas num tempo uniforme na vizinhança um certo delta certo então você chama isso aqui de sei lá o 1 o 2 o L cada Ui aqui vem com um delta I então nessa vizinhança o I a exponencial está definida tempo tempo delta I você tem aqui que não tem um certo cuidado aqui a gente está fazendo isso pela primeira vez o que a gente sabe é que a exponencial dado um ponto Q aqui para todo Q em Ui a exponencial em Q está definida em uma bola de tamanho uniforme na vizinhança em cada vizinhança é totalmente normal então o que você faz é você pega o menor dos deltas então esse delta aqui vai servir em particular para todos os pontos da curva C e aí você pega o S pequeno para garantir que o vetor S vezes V de T tenha norma menor que delta certo então você escolhe você escolhe vou escolher o epsilon como sendo igual a como é que é então eu quero que o eu quero que esse cara aqui tenha norma menor que delta né para o epsilon quero isso aqui então em particular eu posso pegar aqui o sup dos T intervalo 0A então tem que pegar o epsilon menor que delta dividido por esse sup certo então eu simplesmente pego por exemplo delta sobre 2 aqui certo e aí a observação é que a essa F está bem definida no intervalo menos epsilon epsilon vezes 0A ok se o sup é 0 você pega a variação trivial que não muda a curva né você pode colocar mais 1 aqui se você quiser ok ok então assim que você constrói variações dado qualquer campo variacional você sempre tem uma variação que realiza aquele campo a gente vai usar isso agora para provar essa proposição ok primeiro se a curva é geodésica é simples se a curva é uma geodésica é automático que a primeira derivada vai ser 0 porque se você olha para a fórmula em primeiro lugar uma geodésica é sempre diferenciável então eu não preciso me preocupar com essas diferenças elas são todas iguais a 0 não tem esse termo aqui em segundo lugar minha variação é própria portanto eu não tenho esses dois aqui então eu fico só com a integral mas como ela é uma geodésica a aceleração é 0 segue automaticamente que se c é geodésica a primeira derivada é 0 é toda f f é a variação certo isso aqui é porque em particular ela é diferenciada então o mais interessante é provar a recíproca vou assumir agora eu não escrevi aqui não o próprio essa aqui é geral qualquer variação qualquer campo você faz essa variação se o campo for 0 nos extremos essa variação que eu acabei de construir é própria porque aí a geodésica vai ser constante aqui isso é uma observação importante vou botar aqui uma observação se o campo v de 0 se o campo v é 0 nos extremos essa variação aqui é própria então a nossa variação f é própria agora não é verdade que uma você pega uma variação qualquer se o campo é 0 a variação é própria isso não é verdade porque você pode ter uma curva sei lá tem vetor velocidade 0 aqui mas não é constante para essa daqui funciona porque ela é dada por geodésicas ok então vamos fazer a recíproca então a recíproca vamos supor que suponhamos que a minha curva C é o ponto crítico se satisfaz essa propriedade que o L' de 0 é 0 para toda F própria quero mostrar que C é geodésica o ponto aqui é que eu estou permitindo que ela seja diferenciável por partes então eu ainda não sei se ela é diferenciável como é que vocês argumentam então que ela tem que ser uma geodésica uma ideia olhando para essa fórmula aqui a única coisa que vocês sabem é que esse resultado aqui vai dar 0 qualquer que seja a variação e eu tenho que extrair a informação de que ela é uma geodésica como é que dá para fazer isso exatamente você pode pegar V igual a C duas linhas agora qual é o ponto se eu escolher V igual a C duas linhas primeiro isso não é uma variação própria no princípio segundo vai ser complicado analisar esses termos aqui mas aí a observação é que basta você mostrar que o C duas linhas é 0 nos pontos interiores porque aí segue por continuidade que ele vai ter que ser 0 nos T's da partição então eu vou olhar só para o interior aqui então qual é a ideia então a ideia é que você tem uma curva assim a priori ela seria diferenciável por partes então digamos que eu pegue um pedaço aqui isso aqui seria o C de TI e aqui seria o C de TI mais 1 e aí eu construo o seguinte campo eu pego uma função real qualquer ou seja eu vou olhar para a aceleração mas eu quero que a variação seja própria então o que você faz é você pega uma uma variação que faz o seguinte você tem aqui o 0 o T1 o T2 tem o TI tem o TI mais 1 tem o TK aqui que é o A então você pega uma função real diferenciável por partes que faça isso aqui seja positiva e se anule nesses dois extremos ok certo você pode fazer um por um se quiser dá para fazer todos ao mesmo tempo mas se você quiser fazer um por um você pega essa função aqui sei lá HI de T que tem essas propriedades né então você olha para o campo variacional que é o que você falou que é pegar a aceleração mas você multiplica por essa função aqui HI de T e aí quando você calcula a derivada você tem um campo então isso me dá uma variação eu faço o que eu acabei de explicar aqui que vai ser próprio e aí quando eu calcular quando eu usar a forma para calcular a derivada da energia nessa variação eu vou ter então como esse campo aqui se anula nos extremos né todos os termos lá de soma desaparecem eu fico só com a integral de TI a TI mais 1 do campo seguinte expressão né função HI de T vezes o campo C duas linhas C duas linhas e aí por hipótese eu sei que essa isso me dá zero porque eu estou supondo que ela é um ponto crítico da energia então particular como essa função é positiva né ela tem que ser zero em todos os caras aqui particular o C duas linhas é igual a zero tá então já mostrei que em cada trecho onde ela é diferenciável a curva que eu tenho é uma geodésica certo se você quisesse você poderia fazer tudo ao mesmo tempo né era só pegar uma função assim né aí você provava todas ao mesmo tempo enfim então o que eu provei até agora é que cada pedaço aqui é uma geodésica mas a priori ela poderia ser quebrada né poderia ter um ângulo aqui eu quero mostrar que não tem então agora é olhar pra como é que fica a fórmula da primeira variação usando que eu já sei que cada pedaço é uma geodésica então como eu já sei que C restrito a cada intervalo T item mais um é geodésica eu provei então que agora se eu olhar pra essa fórmula ela se simplifica né porque esse termo aqui vai dar zero e eu fico só com aquilo ali né vou pegar uma variação própria tá então se me dá só isso aqui pra toda f própria e aí eu preciso mostrar agora que esses vetores são iguais a zero mas agora é simples porque você usa a mesma ideia pega um campo qualquer que tem a propriedade de que em cada ponto TI ele seja igual a esse vetor aqui certo e agora é só você escolhemos um V de T tá ok V em cada TI pode ser qualquer campo não interessa desde que seja diferenciável por partes e aí você tem que a derivada da energia seria então nesse caso aqui você constrói a variação usando aquela ideia e fica com menos a soma da norma desses vetores quadrado como eu sei que estou supondo que a minha curva é um ponto crítico da energia eu concluo que todos esses vetores tem que ser iguais a zero certo ok daí segue que a curva é ser infinito a princípio você queria só que ela é C1 que a derivada coincide mas lembra que as geodésicas são únicas uma vez que o vetor velocidade coincide então se o vetor velocidade coincidiu significa que eu estou falando da mesma da mesma geodésica então isso aqui isso mais isso vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2 então tem que 1 mais 2 implica que C é uma geodésica regular e acaba a demonstração certo alguma pergunta qual a segunda derivada a segunda derivada a curva é cero a aceleração sim isso sim a segunda derivada conhece ele também isso está certo uma outra maneira de a primeira derivada sim 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 é zero em cada intervalo sim sim qualquer variação própria isso essa forma que eu escrevi aqui é a forma geral para qualquer variação própria só usando o fato adicional que eu sei que em cada pedaço é uma geodésica então a forma se simplifica em geral essa é uma ideia canônica quando você tem que analisar você tem uma expressão dessa você tem que analisar o que acontece quando ele dá um ponto crítico você tem que analisar provar que por parte cada um termo é zero depois do outro entendeu prova primeiro que esse aqui é zero depois prova que os outros é zero é mais simples fazer isso do que tentar provar que eles são ao mesmo tempo zero certo só tem que ter cuidado você falou da segunda derivada o argumento lá para CC2 que é uma segunda derivada covariante na variedade maniana né mas essencialmente está correto mas só tem esse cuidado aí que a o C2 as linhas ali é a isso aqui é só uma anotação para isso certo ok então o corolar disso daí isso aqui é só um comentário um pouco intuitivo aqui é que você você pode fazer uma espécie de o que a gente chama de pode estudar a teoria de Moss no espaço das curvas teoria de Moss é uma teoria que se analisa os os pontos críticos de uma função né uma variedade por exemplo aqui é um pouco informal porque eu não estou precisando dos objetos mas se eu você olharia para dados dois pontos na minha variedade eu defino o ômega pq como conjunto de todas as curvas diferenciáveis por partes aqui eu posso permitir inclusive variar o intervalo não precisa ser 0A qualquer intervalo tal que C de A igual a P e C de B igual a Q e aí nesse conjunto aqui você tem uma função natural que é a energia para cada curva você associar a energia então o que a gente mostrou é que os pontos críticos desse funcional são exatamente as geodésicas geodésicas são é ponto crítico de E se somente se a gama é geodésica então isso aqui é claro vai ser um espaço de dimensão infinita complicado de estudar mas de alguma forma você tem uma função natural aí e os pontos críticos são as geodésicas certo se eu perguntasse a vocês o que vocês acham que vai ser o espaço tangente imagina que isso aqui fosse uma variedade de dimensão infinita qual seria o espaço tangente dessa variedade de uma determinada curva C o que é que deveria ser isso entre aspas porque eu não estou tornando nada disso rigoroso né o que é que é um vetor velocidade né você tem um o meu espaço aqui misterioso Sωpq cada ponto aqui é uma curva que liga o ponto pq né então você tem uma curva C aqui o que que consiste em você pegar uma fazer uma variação né então isso aqui você olhar exatamente digamos C de S C de S vai ser uma curva ligando P ao Q né então você tem sua curva sei lá original e C de S consiste exatamente em fazer uma variação e quando você deriva isso aqui né o vetor velocidade um elemento do espaço tangente é a velocidade de uma curva né você está obtendo exatamente o campo variacional né certo isso aqui é exatamente o conjunto de todos os campos a V de T diferenciáveis por partes ao longo da curva C que se anulam nos extremos então esse seria o espaço tangente dessa variedade né estudar esses campos variacionais ok é uma de certa forma uma variedade é porque está você tem que tornar isso rigoroso mas isso aqui é um espaço vetorial né o espaço dos campos então é uma variedade de dimensão infinita modelada nesse espaço aqui porque a variedade é um objeto dimensão finita é um objeto que é modelado no espaço euclidiano um RN né então isso aqui você troca o espaço euclidiano por esse espaço aqui o espaço dos campos que é um espaço de dimensão infinita né mas enfim é você pode colocar você pode tornar isso aqui por exemplo um tem várias maneiras de transformar isso no espaço de Hilbert né a mais simples é você pegar inclusive tem a ver com essas coisas talvez eu poderia então estender um pouco o comentário aqui e observar o seguinte se você tem dois elementos desse cara aqui V1 e V2 são campos esses dois caras são campos ao longo da curva né você pode definir como se eu tivesse definido uma métrica riemanniana nessa variedade o que você faz é você define isso daqui como a integral ao longo da curva né do produto escalado dos campos exato isso aqui é o chamado é o a métrica L2 né e então isso por exemplo dá uma estrutura de variedade riemanniana aqui pra essa pra essa variedade e aí eu pergunto a vocês né ainda estou aqui no mundo do né do intuitivo né se eu tenho uma função uma variedade e tenho uma métrica riemanniana nessa variedade eu posso associar ela a um gradiente né o gradiente de uma função ele tem essa propriedade que num determinado ponto C né ele é o único vetor tal que produto interno por V me dá a derivada da função naquele ponto aplicada a V essa é a definição do do gradiente né bom deixa eu colocar a definição geral aqui uma função F qualquer então eu pergunto a vocês com essa métrica riemanniana aqui qual é o gradiente da energia se ela for suave vai ser a aceleração a aceleração exatamente vamos supor que seja suave né o gradiente da energia vai ser exatamente essa fórmula aqui na verdade não a aceleração menos a aceleração com dois aí né sei lá certo então você vê aí que os pontos críticos da energia são as curvas de aceleração zero que são os geodésicos tá então isso aí o pessoal estuda né mais pra frente a gente vai estudar melhor essas coisas isso daqui aqui eu tô assumindo que vamos assumir que a curva é suave né ser diferenciável mesmo e aí o que eu tô observando é que segue dessa forma então como a variação é própria eu não vou ter esses termos ela é suave não vou ter esses termos então a ideia é que isso aqui é exatamente a derivada da energia ao longo da variação isso aqui o que que é isso aqui isso aqui é um meio da derivada do parâmetro s da energia da curva c de s né em s igual a zero mas isso é por definição da derivada de uma função né isso aqui é a derivada da função e no ponto c zero né aplicado ao vetor velocidade dessa curva dessa curva o vetor velocidade dessa curva no espaço de todas as curvas que é o que eu já meio que expliquei aqui que é o campo variacional né esse cara aqui é o campo variacional então o que eu provei foi que um meio da derivada do e aplicado ao campo variacional é dado por essa expressão aqui agora isso aqui eu posso reinterpretar pela minha definição da métrica Riemanniana isso aqui é exatamente o produto interno entre o V e o C duas linhas L2 né certo então provei essa igualdade aqui o que no fundo está me dizendo que o gradiente da energia é a aceleração então é como se cada curva aqui você tem um vetor que é a aceleração né e a maneira mais eficiente de diminuir a energia da curva é andar ela ao longo da ao longo da aceleração ok muito bem mas por que eu fiz tudo isso eu fiz porque na verdade eu não quero a primeira variação eu quero a segunda certo ou seja o que a gente mostrou foi que os pontos críticos são as geodésicas nesse espaço aqui agora se você quer saber se uma geodésica é minimizante você tem que calcular a segunda variação isso está relacionado com a segunda variação e a conta vai ser bem simples vou sumir que ela é diferenciável vai ser muito simples isso mais tarde no curso vai ser importante para aplicações inclusive para aplicações topológicas porque a gente vai ver como que vai aparecer a curvatura e mais tarde a gente vai vai fazer aplicações interessantes disso então a ideia é a seguinte agora eu vou pegar uma curva que já é um ponto crítico ou seja uma geodésica você calcular a segunda variação num ponto que não é crítico não é muito interessante ela não diz nada então você pega uma curva que é uma geodésica e aí você faz uma variação própria dela 0A antes de eu continuar deixa eu só fazer um comentário eu estou falando dessas métricas L2 no fundo é isso que o Manford estava falando na palestra dele que ele falava sobre métricas em espaço de curvas espaço de formas quer dizer o produto interno é uma coisa assim coisa L2 ou variações disso os espaços eram de dimensão infinita naquela palestra ok então pega uma variação própria de uma geodésica e aí a gente já sabe que eu olho para a energia função energia isso aqui vai ser a energia da curva gama S dada pela variação e aí a gente já sabe que como a curva é uma geodésica essa primeira variação é 0 pegar a variação diferenciada isso é consequência da fórmula da primeira variação da energia então como a primeira deu 0 a gente tem que olhar agora para a segunda para obter um pouco mais de informação então o que eu quero calcular é 1 meio de E2'0 certo isso que eu quero calcular então eu vou olhar para a minha fórmula aqui o que é que essa fórmula estava falando então para calcular a segunda derivada no 0 eu tenho que saber a primeira derivada num S para poder derivar mais uma vez então tem que interpretar aquela fórmula ali não na curva original mas numa curva próxima ali mas não tem problema porque a como a variação é própria os extremos são fixos se eu olhar para o campo variacional que é o campo DFDS ele é sempre 0 nos extremos para todo S certo então eu vou agora congelar a curva gama S e vou usar a fórmula da primeira variação para gama S certo variações próprias e aí a fórmula que me dá aquilo ali eu só tenho que reinterpretar ela me diz que aquilo ali vai ser menos a integral de 0 a do campo variacional que é o DFDS pela aceleração da curva não é isso? que é a vou usar aqui a notação é o DDT DFDT certo essa é a expressão isso aqui é a primeira variação e agora eu vou derivar isso mais uma vez certo então deriva mais uma vez você vai ter então que observem que isso aqui não é necessariamente mais uma geodésica a curva original é uma geodésica mas as as da variação não então você deriva mais uma vez isso aqui vai me dar então menos a derivada entra aqui né S mais depois ela entra aqui DFDS derivada com respeito a S T ok e agora o que eu faço com isso? alguma sugestão aí para simplificar isso daí? faz igual a zero né porque aí quando eu faço S igual a zero eu sei que a curva original era uma geodésica então esse cara aqui vai dar zero então como ela é uma geodésica né esse cara aqui é igual a zero se S igual a zero então eu fico só com aquele termo ali DDT DFDT e agora o que eu faço? hum a simetria eu não posso usar ainda porque aqui eu tenho T e T né o que eu tenho que usar o que eu tenho que tentar aqui é comutar essas duas derivadas que é aquela que aparece a curvatura certo? então isso aqui vai ser a mesma coisa que vou escrever assim aqui está o DFDS e aqui fica então você soma e subtrai ou melhor posso já escrever assim né isso aqui é o DDT DDS mais o termo da curvatura que era DFDS DFDT vezes o campo que é o DFDT certo? acho que está certo né eu estou primeiro derivando em S primeiro em T depois em S ok agora sim eu uso simetria né isso agora sim eu posso usar simetria aqui isso fica menos a integral de 0 a A do DFDS a estou usando simetria aqui eu tenho DDT do DFDS mais o termo de curvatura o termo de curvatura não precisa mexer porque a curvatura é um objeto geométrico né a ideia é que você faz as contas até encontrar algo que tenha significado geométrico a gente fica com isso aqui e agora eu só uso a linguagem do campo variacional né lembra que o DFDS é o campo variacional né quanto que o DFDT é a velocidade da curva e eu chego então na fórmula da segunda variação da energia então a segunda variação energia é dada por um meio de E duas linhas de zero aqui já estou assumindo que gama é uma geodésica e que a variação V é própria então isso me dá então como é que é menos integral do campo variacional vírgula seguinte objeto né que é o o D2 DT2 de V mais R de V gama linha gama linha essa é a conta certo e eu pergunto a vocês o que é isso aqui né exatamente o que dá o termo da equação da equação de Jacob aqui aparece a expressão da equação de Jacob então aquela equação de Jacob que eu motivei dizendo assim que é a equação satisfeita pelos campos que vem de variações por geodésicas né essa foi a motivação uma outra maneira de motivar também é dada porque ela é a expressão que aparece na segunda variação da energia certo e por isso que mais tarde isso vai poder nos dar aplicações topológicas porque a gente vai poder explorar por exemplo o sinal da curvatura para estudar se uma geodésica pode ser minimizante ou não por aí vai ok então vamos tentar reescrever isso aqui o que é que eu posso fazer para reescrever isso mais uma vez de uma outra maneira só fazer uma observação então se o campo variacional V de T é campo de Jacob se anula nos extremos se somente se essa aqui é a outra motivação dos campos de Jacob são os campos que satisfazem segunda derivada zero se vocês pensam na segunda derivada como uma forma bilinear o que é que isso significa? isso é chamada nulidade de uma forma nulidade de uma forma bilinear se vocês tem uma como é que eu vou escrever isso? talvez eu vou ser menos ambicioso aí vou só dizer o seguinte que isso aqui implica que segunda derivada é zero para não é para todas não é para todas as variações é a variação que vem do campo então os campos de Jacob que se anulam nos extremos não triviais necessariamente anulam a segunda variação e esses campos só podem existir se o ponto for conjugado foi essa a definição de ponto conjugado são os pontos em que existe um campo com essas propriedades não trivial ok mas então vamos reescrever essa fórmula aí vamos reescrever essa fórmula aqui o que eu posso fazer para reescrever então olhem para esse termo aqui nesse termo aqui o que eu posso fazer é tentar tirar a derivada para fora uma outra maneira de escrever a segunda variação é a seguinte isso aqui é igual a menos integral de zero a a e aí esse primeiro termo eu vou escrever como a derivada com respeito a t de v dv dt menos eu corrijo com a derivada aqui e aí eu repito o segundo termo aqui não tem termina aqui né ah tem o v né produto escalar v sim né dt ok só que aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo então isso me dá essa expressão em a menos ela em zero só que o v se anula nos extremos né portanto isso aqui vai ser zero então eu fico com menos com menos dá mais integral do norma do dv dt ao quadrado mais esse termo aqui né então essa é a outra maneira de escrever a segunda variação parece um termo não negativo mais um termo de curvatura certo se o v for ortogonal se o campo variacional que eu pegar for ortogonal a geodésica eu posso escrever isso aqui como uma curvatura seccional então se o campo v for ortogonal a gama linha em todos os pontos né digamos se a geodésica tiver parametrizada comprimento de arco eu posso escrever essa fórmula assim também isso aqui é a integral do dv dt ao quadrado isso aqui vai ser exatamente a curvatura seccional do plano do plano gerado por v e gama linha multiplicado como eu tenho v duas vezes aqui pela norma de v ao quadrado certo então se você tem uma geodésica e você quer estudar se ela for minimizante por que essa expressão é útil se você tem uma geodésica minimizante primeiro a primeira derivada da energia vai ser zero mas segundo a segunda derivada da energia vai ser não negativa então toda geodésica minimizante vai satisfazer a propriedade de que essa expressão aqui é não negativa para qualquer escolha do campo v e aí você pode explorar a geometria para mostrar por exemplo que isso é impossível e tirar conclusões topológicas eu vou dar um exemplo aqui um exemplo intuitivo porque não dá para tornar isso rigoroso deixa eu ver como é que eu faço desse exemplo tem menos eu acho que sim está certo isso tem que trocar aqui isso isso é importante aqui é menos isso está certo então esse sinal é importante então deixa eu só comentar aqui voltar para o intuitivo tentar explicar porque que isso vai ser importante o que que isso me diz por exemplo imagina que vocês tenham imagina que a gente tem uma uma superfície que é convexa digamos uma coisa assim dentro do R3 uma esfera dentro do R3 convexa e a convexidade aqui implica que a curvatura dela de Gauss é estritamente positiva na próxima aula a gente vai ver que a curvatura de Gauss é simplesmente a curvatura seccional que aparece aqui aí digamos que eu encontre nessa minha superfície fechada eu encontre uma geodésica fechada uma geodésica que faz assim e aí eu quero saber se ela pode ser minimizante ou não pelo desenho o que vocês acham por exemplo uma coisa assim se a sua superfície fosse assim você pode achar uma geodésica aqui fechada essa sim é minimizante ela tem menos comprimento que qualquer outra ali perto quando eu falo minimizante aqui eu estou comparando só com curvas próximas então essa daqui é menor do que qualquer outra curva aqui próxima então essa é minimizante localmente localmente minimizante mas e essa daqui intuitivamente não você vai poder aqui diminuir o comprimento dela ou energia se você quiser e você pode responder isso por essa fórmula porque você pega você vê que a fórmula da segunda variação da energia ela tem dois termos um termo que é não negativo e um termo da curvatura o termo que é não negativo ajuda a geodésica ser minimizante porque ser minimizante implica que aquele cara é não negativo se gama é minimizante a primeira derivada é zero e a segunda é não negativo então esse termo está ajudando a geodésica ser não negativo mas se a curvatura for positiva esse termo está atrapalhando está indo contra que é exatamente o que acontece ali por causa exatamente desse sinal por isso que esse sinal é importante então uma maneira de produzir uma variação que diminua o comprimento é tentar cancelar esse termo aqui ali né naquele caso e como é que você cancela esse termo pegando um campo v que é paralelo ao longo da curva então nesse desenho aqui né que eu fiz você pega um um campo um vetor v aqui qualquer que seja perpendicular à geodésica sei lá um ezinho um vzinho aqui e faz o transporte paralelo nem sempre quando você faz em geral em uma dimensão mais alta nem sempre o transporte paralelo bate com o que você começou mas aqui como é uma superfície só tem duas possibilidades e como ela é orientada ele vai exatamente quando ele voltar vai coincidir no mesmo cara então você produzir um campo uma variação em V de T que tem a propriedade que que é paralela vocês podem perguntar mas isso aqui não era para variações próprias isso aqui era para variações próprias mas dá para ver que a mesma fórmula é verdade se você olha para geodésicas fechadas porque na fórmula tinha tinha dois termos um que envolvia o V de zero e o outro que envolvia o V de A mas se você olha para curvas que são sempre fechadas esses termos se cancelam e a fórmula fica igual é mas se a variação for sempre por curvas fechadas é isso que vai acontecer o V de zero vai ser sempre igual ao V de A estou pensando em uma curva sempre fechada que sempre satisfaz a propriedade que gama de zero igual a gama de A você vai ter uma variação que é assim gama de S zero é sempre igual a gama de S A sempre por curvas fechadas então quando você derivar isso aqui em relação a S você vai ter que o V de zero é sempre igual ao V de A Nesse caso sim nesse caso particular aqui por quê? porque o transporte paralelo tem que preservar o fato de que o ângulo o fato de que eles são ortogonais isso aqui é uma geodésica lembra que isso é uma geodésica então o V gama linha tem que ser constante certo? então se ele começou ortogonal ele tem que terminar ortogonal o comprimento é preservado então ele só poderia voltar ou no V ou no menos V sei lá se você faz isso em uma faixa de Mebes vai voltar no menos V mas aqui não aqui volta no V então você produz uma variação que é paralela e quando você faz a conta lá o primeiro cara cancela e o segundo dá dá positivo né quer dizer dá negativo então você mostrou uma contradição isso aqui implica isso aqui mais o fato de que eu estou supondo que a curvatura positiva implica que essa geodésica não é minimizante negativo para a variação do V então o que acontece é que eu estou produzindo uma curva próxima que tem menos energia né o gama não é minimizante não é nem localmente né produzir uma uma curva aqui que tem menos menos comprimento certo e só para então terminar só vou ilustrar então porque que isso tem isso pode ter implicações topológicas né depois a gente vai ver coisas bem mais fortes que isso mas só um para ilustrar a ideia imagine que a sua superfície fosse um sei lá um toro por exemplo tem um cara que é um um toro aí né e eu quero mostrar que esse toro não pode ter nenhuma métrica de curvatura positiva existe uma demonstração simples e uma complicada né o ponto é que nesse caso é melhor simples mas mais tarde quando a gente for estudar coisas de dimensões mais altas a que era complicada aqui vai ser a melhor então a a mais simples seria pegar o gauss-bonnet né você integra o k na sua superfície isso tem que dar 2pi vezes a característica de oil isso aqui é uma pergunta né da m mas nesse caso como m é um toro né isso aqui tem que ser zero então isso me diz que eu nunca posso colocar uma métrica com curvatura positiva nesse toro certo só que isso aqui em geral não vai funcionar em dimensões mais altas então o que que eu poderia fazer aqui usando essas ideias intuitivamente aí alguma sugestão olhando para esse exemplo aqui o que eu acabei de mostrar né o que eu mostrei foi que se a minha superfície tem curvatura positiva ela não pode ter geodésicas fechadas minimizantes né porque eu sempre posso fazer esse argumento aqui agora se você olha para um toro um toro tem topologia né então o que você faz é você pega uma curva uma curva que seja não trivial seja uma curva que dá a volta assim por exemplo que não seja homotopicamente trivial e aí você olha para todas as curvas homotópicas a essa e pega a de menor comprimento isso mais tarde a gente vai estudar e vai provar isso então como ela é homotopicamente não trivial você consegue provar que vai ter uma que tem menos comprimento que todas né e essa vai ser uma geodésica que vai ter que ser necessariamente minimizante né ou localmente minimizante então esse é um outro argumento para mostrar que você não pode ter métrica de curvatura positiva porque curvatura positiva está sempre produzindo uma instabilidade aí na geodésica curvatura positiva tende a diminuir o comprimento certo então esse é um argumento complicado para mostrar que não tem aqui mas mais tarde a gente vai usar esse argumento para estudar se um determinado espaço pode ter curvatura seccional positiva ou não isso é chamado teorema de SINGE que é um dos teoremas principais do curso e a ideia é essa o difícil é difícil mais ou menos mas é produzir uma variação paralela que venha e volte em geral você tem dimensão mais alta não tem como fazer isso aí precisa de um argumento de ponto fixo para mostrar que ela vai e volta no mesmo lugar essas coisas de estudar a segunda variação para geodésicas tem implicações topológicas e inclusive você pode estudar isso para superfícies também superfícies mínimas você também tem teoremas topológicos que exploram essa ideia aí tá ok? alguma pergunta sobre isso aí? se a curvatura for estritamente negativa aí você tem exatamente o oposto esse termo passa a ajudar também então ela vai ser sempre localmente minimizante a figura em curvatura negativa é sempre uma coisa assim curvatura aqui nessa região são pontos de cela curvatura negativa então curvatura negativa ajuda a geodésica minimizar certo? é exatamente o oposto certo? então tá bom bom feriado aí pra vocês ah não esqueci de falar tem aula de sexta-feira não nada